Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War, Warhammer 2. Galera, estamos então voltando da... de Clark, Clark, onde nós fizemos na pilhagem. Já tô aqui então preparando pra fazer mais um ataque. Eu destruí duas unidades daquelas fuleiras e a gente vai crutar então algumas das que eu posso, né, produzir, que são... Bom, na verdade meu limite não permite muita coisa, né, então tô fazendo uma de cada aqui. São essas três aqui que a gente tá fazendo, vamos ver elas aqui em combate, né, parece que são unidades montadas. E bom, vai ficar um pouco mais forte na nossa horda, a gente vai tentar então formar mais um pouco antes de fazer o ritual e pegar os pontos aqui e locar essa região, beleza? Por enquanto eu acho que não tem muito mais coisa pra fazer, a gente tá quase ali, ó, 900 e pouco, vai ficar com 1.000 em breve. 1.000 pontos de temor, vai faltar mais 500 pra gente fazer um segundo exército e começar a formar, né, com dois exércitos, talvez espilhar mais rápido, ter alguém pra defesa ou pro ataque e como não tem também a palhaçada... Inclusive, né, eu tenho que fazer esse negócio, marca de surto, sequência de surto feroz. O que é a escolher? Não, né? Interessante, interessante. Tá, eu tenho um surto feroz, marca de surto necessário, 50. Bloqueia a habilidade de recuperar o alcance de movimento de campanha. Pera aí. Habilidade de recuperar o alcance de movimento de campanha. Recompensa, desbloquear. Então a gente escolhe uma recompensa, certo? Além de resetar o movimento de campanha. Como é que faz isso? Bom, enfim. Vamos ver aqui. Fiz sangue. Eu acho que eu vou tirar a liderança dos inimigos, porque exército que cerca muito atacar por trás e tal, normalmente você quebra a liderança. Então isso aqui é mais importante do que qualquer coisa. E bufar minhas unidades que são lixo, né, por causa dos buffs e tal, talvez não seja a melhor ideia. Vamos receber essa recompensa. Certo? Vamos ver aí como que vai ser esse negócio. A gente tá pronto. A gente vai, então, preparar pra sair. Dá pra sair aqui. Dá pra fazer esse negócio. Bom, vou precisar de qualquer forma, né, então vamos lá. Salão de las bruxas, né. Olha, velho. Consegui chegar, eu consigo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem gente ali? Não tem. Tá, velho, vamos lá. Certo? Vai ser uma vitória incontestável, com poucas baixas. O que isso aqui faz? Bônus de vestida, arma, ataque corpo a corpo e imune a psicologia. Bom, pode dar bônus para... Cadê os minotauros? Isso aqui tem quatro. É investido esse negócio? Investido e dano de arma e ataque corpo a corpo. Como tem ataque corpo a corpo, então vai nesse negócio aqui. Minotauros faz aí. Dá uma espulhada nesses caras. Certo? Então... E, basicamente, dá uma espulhada devastante. Deixa eu ver, aumenta ligeiramente. Movimento, movimento, mesma coisa, né. Essa facção deles, eu acho que, basicamente, já era, né, pessoal? Mas, tudo bem, o que nós podemos fazer? Fazer um up. Pós-Deus, dimensão. Tem aqui lá também. Ah, esse aqui a gente já fez. Pele e grossa. Sete de armadura. Quanto de armadura você tem, filho? Tem quarenta? É, tem bastante até, apesar que a maioria das coisas que dão dano em você, né, vão ignorar a armadura. Então, não sei se ajuda muito. Então, vamos pegar aqui uns instintos primitivos. Vamos lá, vai. E... Continuar a nossa pilhança. Não vou fazer nada aqui, então. Chega aí. Aparentemente, não. Vamos ver. Ah. Perdi todo o movimento que eu acho que eu tinha. Acho que eu não posso mexer no fim do turno. Que triste. Inclusive, eu posso mudar pra... Agora eu não posso, né. Tá bom. Bom saber. Meio do gado, mas não é bom saber. Você já é outros 500. Faz um pouco de defesa, né. Porque fuleirinho pequenininho. Eu acho que não tanca tanto. Vamos continuar juntando aqui. Ah, o nosso surto psicótico, aparentemente, continua crescendo aqui. Então, né, ficando cada vez mais OP. E... Vamos lá, cara. Logo a gente termina esse negócio. Acaba com essa facção. Dá o lock ali. Trinta e oito. Eu não cheguei a ver se ele cresceu. Deve ter crescido, né. Mas é bom a gente verificar se tá tendo algum problema. Manada! Será que eles estavam aqui dormindo invisíveis? Ou será que a gente spawnou pelo caos que a gente fez? Ah. É uma manada aqui, ó. Tá vendo? E aí, homem de esfera? Impacto de inogressão razoável? Estamos de boa, hein. Amizade. Vamos lá pra cima, então. Vigora de Val. Ah, ali... Clark Caronde. Oh, fizeram um tranqueira, hein, rapaz. Depois eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. Ah, tem dois exércitos. Um deles está fora. Esse aqui é um settlement que não tem guarnição, é isso? Ah, não tem guarnição de qualquer jeito. Faz. Pode atacar ali direto. Teria uma derrota corajosa, né. Um monte de lanceiro. Um monte, um monte, um monte, um monte. Um monte de lanceiro. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Ele mostrando quem ia morrer. Basicamente todo mundo, né. Baixas muitas e tal. Vamos tentar lutar esse negócio? Segura um pouco aí. Deixa eu dar uma olhada, se eu posso pegar algum bônus, alguma coisa que pode ajudar. Unidades adicionais. Só os lixões. Senhoras adicionais, acho que não ajudaria muito. Comprar novos exércitos da horda. São formados os campamentos nível 2. Isso aqui é interessante, mas eu preciso primeiro ter um exército. Primeiramente. Formados os campamentos de horda nível 2. Construções caníbulas. Nossa, interessante. Certo. Senhores e heróis recrutados nível 5. Interessante também. Mais uma melhoria de pedra também, para ganhar bônus adicional. Tem mais visão de campanha. Cansa de movimento de campanha. Isso aqui pode ser interessante, viu. Bem interessante, na verdade. Pére de gorgo mutante. Isso aqui eu já tenho. Eu preciso de uma arma. Tá cor para cor, força de arma. Isso aqui pode ser uma boa. Bandeira da loucura. Causa medo. Pavor. Resistência física. Habilidade passiva. São 10 mil de ouro. E eu posso. Recentemente. Minotauros. Mais 40 de ataque. Uau. Menos armadura. Mas os caras vão debulhar. Uau. É, são bônus fortes, pessoal. São bônus fortes. Eu estou bem tentado pegar esse negócio. Porque a gente tem um Minotauro. Que ia virar o bicho com esse negócio. Mano, eu vou pegar. Dane-se. Ah, achei que dava, não dava. Dá. Dá 5 mil ali também. Tá bom, vai. Vamos economizar. Torcer aqui. Força na peruca. Pegue. Nunca deu errado. Vamos lá. Torceda, pessoal. Dedos cruzados aí por nós. E essa batalha aqui. Acho que vai ser um pouco tensa. A gente também não sabe. Normalmente os inimigos vão vir de trás. Mas pode ser que o jogo dê aquela bugada magnífica. E eles spawne do lado ou atrás. Se vierem até é melhor pra mim. Porque aí a gente vai poder, né? Atacar eles antes deles se reunirem. Aí vai ficar mais fácil. A gente cerca eles. Bota pra correr. GG. Mas vamos ver. Clar-Claronde. Tá vindo um exército gigante. Esse principalzinho aqui. Acho que é o mais forte deles. E o resto, basicamente, eles recrutaram. O que dava, né? Ali atrás que eles vão ver. Tá. Tá. Basicamente é isso. Quem pode ir lá na frente? Basicamente todo mundo. Essa aqui vai ficar atrás. E o outro. Faz o seguinte. Fiquem por aqui. Vê se vai dar pra rushar. Se der, vocês já vão indo lá. E o resto, vocês vêm aqui, hein? Inclusive, quem pode ir lá? Um. Faz direito. Beleza. Beleza. Preparem-se pra correr. Sorteio. Abaixo da metade, sempre sorteio. Muito pior não fica, né? Então, é isso. Vai lá. Os caras estão que... Porque eles estariam juntos ali, né? Pra tentar se reunir. Todos juntos. Mas, aparentemente, não. Não é tão simples assim. Pra cá ou pra lá? Pra cá ou pra lá? Vamos pra lá, vai. Vamos pra lá. Centauros e tal. Tentar impedir que eles se juntem. Seria ideal. Apesar que a gente vai levar nas costas, mas... Tamo aí. Togai ran. Bah! Vai lá. Tentar impedir que eles se juntem. Tentar impedir que eles se juntem. Tentar impedir que eles se juntem. Estou tentando virar de frente pra segurar. Segurou um pouco, tá? E o que você faz? É com tudo isso. Vá! 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 Então pare de andar, continue Uau Uau Nível 2 da habilidade é outra coisa, hein, pessoal Uau Tá, você tá aqui, fora Voltou pra correr, perfeito Como eu falei, né, o esquema Reduzir É, reduzir basicamente A moral dos caras É importante Referência, continue aí perseguindo Não deixem eles voltarem Esse daqui já fugiram Esse daqui não tem jeito, vão ser blocados Certo Tá lá então, todo mundo pra cima Pichão aqui Como estamos? Dá pra soltar outra magia doida? Então tá aí, vai, no meio da galera Uau, eu vi os caras voando da hora Tá Piora o combate deles Cadê os carroceiros? Piora Aqui, se matando Coisa linda Coisa maravilhosa Vocês também Com certeza não deveriam estar parados Certo Lá da volta E aí, fi Acabou as magias? Acabou, né Tá, e aí Isso Piora Rua Carroça Que Aqui, enchendo o saco. Ali, magia voando. Vocês aqui também apanhando feio. E aí, ô tourinho. Já que eles são tudo antigrande, né? Porque eles são lanceiros e tal. Carroça, vamos ver se eles conseguem passar por cima dessa galera. Aí, conseguiram. Bota pra correr. Vai! Olha os caras nas carroças. Pronto. Carroça é muito OP se você ficar o tempo todo em cima dela. Mandando, e mandando, e mandando, e mandando, e mandando, e mandando, e mandando. Só assim. Solta-se. Vou dar um charge aqui nas costas. Pega, ó, achou o general deles. Eu não tinha visto. Anda ali. Esses caras aqui. Você que tá voando aqui, fazendo nada, vai lá. O que tá acontecendo aqui? Dogo versus os caras fugindo. Certo. 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 Vem aqui. Solta lá. Pega esses outros caras aqui antes que eles atirem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Chifrado no maluco. Isso não foi nem o herói, né? Foi o outro heróizinho. Digo, não foi o lord, né? O lord é esse aqui. Esse aqui é um herói. Outro minotauro especial. Conseguimos, né, fazer um belo estrago. Foi bagunçado? Foi. Podia ter sido melhor? Isso é impossível! A batalha vai ser mais rápida! A gente fugindo Olha lá, pega tudo Tem como fugir não Eles tem bastante ataque, eles só não tem muita defesa Pegar por trás e ficar batendo Eles são bem, bem ferozes Tivemos algumas perdas? Sim, minotauros obviamente tiveram bastante dano Certo, quem que fez? Ah, carroça, ó 25 mil de dano causado Se as mortes pareciam, né Surpreendentes, o dano foi ainda mais Os daqui 10 mil também Isso aqui é bom que é só colocar Você coloca ali e esquece que ele faz o trabalho dele Agora carroça tem que ficar o tempo todo ali Vendo o que eles estão fazendo Inclusive eu vou ter que Os cartões dos homens férias são tudo iguais Você bate o olho e não vê o que é o que Eu vou ter que separar por grupos Que nem a gente fazia no Trikindons Pra eu ter uma ideia um pouco melhor De onde tá o que Qual é a infantaria, qual é a cavalaria Porque se não eu fico procurando cartão E aí acontece isso aqui, a gente deixa eles lutando Muito tempo e aí eles acabam tomando dano Mas, enfim 2.800 Bandeira De devastação Quanto que eu posso pegar? 10% a mais? 10% a mais é bom Porque eu perdi bastante gente dessa vez Certo, obteve uma bandeira A busca foi um sucesso Machado e tal Matou uma galera Mais 3.000 de desgraciação Busca emitida Vença a seguinte batalha com o Taurox Certo, tem que vencer uma batalha especial A gente vai ganhar um machado especial dele Que tem perfuração de corpo Tá, perfuração Ataque E dano base Além disso Ele habilita Machados das runas Torpes Ah tá Então ele tem ataque Força E possibilita O ataque mágico Além disso Ele tem um bônus constante Em si mesmo Que aumenta o dano E a chance de acerto Tá Toda vez que ele tá combatendo Ou seja, tá sempre ligado Interessante Força inimigas É um exército chatinho A gente não vai mexer com isso agora Beleza Bom Nosso exército aqui Tá tendo uma reposição Bem ok O que nós temos aqui Basicamente nada Deixa eu ver isso aqui Nível 10 Nível 10 Vários níveis Espólios Tornos Acho que não tem nada Essa reposição aqui De 30% Parece ser muito Muito forte Mas de resto Provavelmente pararia Ou aqui Ou aqui Pra ter o relâmpago E aí de resto Eu pararia de upar Porque eu acho que não tem Muita coisa útil não Pera aí Chance de boscada Eu acho que isso aqui Também afeta Emboscada ofensiva Hein pessoal É Que a gente pode Emboscar enquanto ataca Então aumenta a chance De isso acontecer Seria bem útil Ah O que é isso aqui Essas aqui são os bônus Que eu ainda não tenho Permissão pra pegar Quanto aqui Libera nível 12 Tá Vamos lá Instintos primitivos Beleza E aí fião Gostei da magia Não me arrependo De ter upado O que é isso aqui Manto de grok Aumento Em aliados De mais dano Acerto E perfuração de arma Mas tira armadura É Um bônus enorme Inclusive É a mesma coisa Que aquela bandeira Que eu achei legal Só que você pode Usar de magia Em alguém Como é gastar Doce de venda de magia Com isso E esse aqui invoca Um saigor 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 é catapulta Né Olha Eu posso fazer A invocação Do Saigor Mas Eu não lembro Dele ser muito forte Só se ele for Bufado Tem aqui treinamento Deixar nossas unidades Mais elites Valeu Como é que tá aqui 44 Ali zero Ali vale quatro Ali vale seis Vale seis Basicamente Eu acho que eu vou Dar o fim Nesse negócio Dar o lock Eu acho que eu vou Fazer isso mesmo Eu posso andar Olha Eu ganho um pouco De movimento Eu posso andar Só que se eu mudar A minha posição Diz que eu ganho O movimento Mas da última vez Que eu fiz isso Eu perdi Não sei se é verdade Ó Tá falando que eu ganho Mas na verdade Eu perco E aí eu perdi de vez Maravilha Bom Whatever Iris variris Acampa aí mesmo Pelo menos eu tô invisível Eles não sabem que eu tô aqui Tá tudo certo Né Tá Precisar o ritual Ninguém vai poder Colonizar nada aqui em volta Mas eu também não vou poder Farmar mais devastação A gente vai ter que ir pra outro lugar Devastar outras regiões Possivelmente lá em cima Talvez A gente criar uma pedra Em Hagraef E pilhar essa região aqui Seja Uma alternativa Válida E aí deixa o rabotinho Aqui atrás Né Dane-se Pode ser Pode ser Usir o ritual Pra não Recolonizar Essa região aqui toda Será convertida Em uma destruição Não será possível Realizar o ritual Nesse lugar novamente A menos que a pedra Seja destruída Eu tenho o zero ali O ritual Volta uma pra mão Certo E a gente criou aqui O negócio Mais 100 de temor 1.300 e pouco Beleza Certo Campos sangrentes Violados Uma pedra de rebanha Ainda está de pé Como é que é? Nos arredores Um lembrante horrível Da presença dos homens Fera Assim como o fedor Da morte e destruição Imundice Não é possível Colonizar ruínas Nessa região Até que todas as pedras Rebanhas associadas Sejam destruídas Corrupção do caos Mais 20 Ou seja Vai começar a gerar Um monte de corrupção Que vai infernizar A vida de todo mundo Que está aqui em volta E Não vai deixar Que eles colonizem A menos que eles Vão lá pra cima E destruam Então impede Que os inimigos Venham fazer zoeiro Da hora Vamos lá então Passar o turno Ver o que vai dar Dessa brincadeira E aí eu Provavelmente Ou acabo com esses caras Eles vão pra lá Porque acho que eles Não tem pra onde atacar mesmo Será que eu posso andar Mais rápido no mato Quem declarou em mim Ah não Foram os homens fera Os meus amigos Ferudos Noite da selvageria Liderança Mais corrupção Do caos Menos 2 Ou Mais corrupção Pra todo mundo Não precisa corromper Tanto assim Não Noite do banquete Homem os homens Certo Vamos lá Hora do Toro Bronze Rampagear Pelas terras Vitória incontestável Batalha automática E Menos fúria Mais fúria Tá bom Um pouco mais de fúria Win-win Ah Tributo adquirido Inclusive a gente ganhou Nível 1 Destruição Nível 2 Aumento capacidade De recrutamento De unidade Pera 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 Só de eu juntar Destruição Eu já ganho Eu não preciso Pesquisar Isso Eu sei que dá pra gastar Ah não Eu preciso liberar Pra upar Essas coisas Mas eu ainda não tenho Por exemplo Se eu clicar aqui Poderia fazer umas carroças a mais Uns cavaleiros a mais Uns centauros na verdade a mais Eu acho que é isso Deixa eu ver se meu limite Realmente aumentou Ou não Não Ele não aumentou Quer dizer que eu destravei Pra aumentar Clarcar onde foi Regimento Renomado Desbloqueado Rebanhos Fuleiros Obteve um fanático Mais corrupção Beleza Basicamente Vencemos aqui Dá pra pegar Então esse maluco O par Deixa eu ver Machados O pum Mais alguma coisa Que liberou Cifres Dano perfurante da arma Mais 45 Bastante coisa Sentidos sobrenaturais Também Coro sombrio Resistência de ataque à distância Também é útil Vamos fazer o seguinte Dano perfurante da arma Mais 45 Um valor Significativo Você O que você faz Se eu aumentar Esse negócio Reduz bastante custo Pra invocar Um Saigor Eu vou aumentar Reserva de magia Não adianta eu ter As magias Sem poder castar Vocês Estilos Mais defesa Exatamente Vamos lá então Começar a preparar Aqui o ratinho A gente tem Impacto de inagressão Aqui tá fechado Só podem Dominar Se destruírem ali Então pra cima Nós vamos Clarcaronde É a sua vez A gente vai chegar Aqui já pilhando Fazendo um pouco De grana Tá vendo E aí eles vão Ter que ver aí Tô pensando Em já ir direto pra lá Fazer a pedra E depois a gente Limpa em volta Porque a gente já Começa a farmar Os meus negocinhos Aqui Inclusive tá quase Terminando aqui Os meus surtos Eu acho que é uma Ideia interessante Primeiro vai lá Faz a pedra Depois a gente Começa a limpar em volta Muito É em breve não Agora eu já poderia Até recrutar Um segundo exército Deixa eu ver exatamente Como que é essa mecânica Então o que me passaram No discord Era que Se eu recrutar Um senhor lendário Eu posso recrutar ele Mas eu acho Que eu não recebo Eu não recebo O direito de fazer Um exército Adicional Então eu vou fazer Primeiro do jeito Seguro Eu vou primeiro Aumentar o meu limite Deixa eu ver Você precisa alcançar Nível da destruição 8 para desbloquear Ah véi Ah véi 8 de destruição Qual que é o meu nível De destruição 1, 2, 3, 4, 5 Capacidade de exército Mais dois Entendi Ah não Peraí Aqui também já libera Uma capacidade Mais dois Puts Por pouco Eu já posso Fazer mais dois Então Em teoria Eu poderia em breve Fazer um herói Interessante Um negócio aqui Recrutar um senhor Um de dois Posso? Posso Já liberou um Tá Tá pessoal Vamos lá então Senhores lendários Vocês me falaram Que o Malagor Tava OP Era isso? Eu acho que ele aumentava Dava um bônus Para a facção inteira E tal Tá de movimento 50% usar Do caminho das férias Lideras do inimigo Menos 8 Taxa de posição de baixas Do inimigo Mais 100% Onde ele está Atributo Causa medo Certo E Saquear Melhor A Patidade Violador Saqueando Que espalha Corrupção E desgaste Aura Causa dano Aos Combatentes Inimigos Imunidade A Desgaste Ele Sempre volta Rápido E esse aqui É o Kazrak Em vez de guardado Para a unidade De Best Wars Tal Possibiliza Ataque de veneno Vamos lá O Malagor Parece que é interessante Inclusive Eu não lembro se era ele Que podia voar Esse senhor aqui Todos eles são bons São lendários Vamos ver se ele vai ser bom Federação Basicamente Então A gente vai criar Um novo exército Recrutar um novo senhor Malagor O Mal Presságio Pai Corvo Então Yes Fala pessoal Tá meio escondido Mas ele é um homem fera Com essa cara aqui E umas asas aí De Sei lá Ouro bugigante Fica aqui dentro Meu amigo Deixa eu dar uma olhada O que eu posso fazer Você pode fazer Regimento de Renomado Você pode construir Então Negócio Que vai dar um pouquinho De temor Praticamente uma moeda Importante De a gente ter Falando nisso Quanto que eu tenho Crescimento Já estou no 2 Vamos mudar minha atitude Infelizmente eu ainda não posso Beleza Deixa o cara lá pilhando Isso Malagor Vamos recrutar então As unidades aí pra você O que você pode fazer Só lixo Tá Faz 4 lixo desse Aí depois Desce Vai enchendo aí Mano Que ideia é Até 2 turnos Você vai preencher E depois a gente vê aí Pode ser? E é isso pessoal Interessante Interessante Então logo logo A gente vai poder já fazer Um terceiro Herói lendário Eu acho que nem vou usar Heróis normais Presente Ah não Fala Cai dentro Pode vir Falando de Ah Tá salvando Responder Liderança mais 7 Crescimento de horda Não 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 Menos Menos crescimento Tá na lista assim Do nunca Jamais Vou dizer alguma Mas é o seguinte A gente gostaria De ir lá pra cima Ver se eu posso Entrar no acampamento Diz além do que eu posso Quando eu tenho 10% 1% Torcer pra Medida ali Estar correta Posso entrar aqui No acampamento Aí eu durmo aqui Nessa dormida Então a gente tem aqui Nossa 19 por turno Cara Que crescimento ridículo é esse? Uau Enfim Vamos aproveitar aqui Pra upar esse negócio Também posso upar esse bagulho aqui Não tem problema A gente pode inclusive Em breve fazer uns upgrades ali Preciso de um pouco mais dinheiro Mas tudo bem E esse cara aqui também Tá criando o segundo exército A gente vai poder usar ele Pra brilhar logo logo Vamos lá Fora que né Também pra defesa Se a gente quiser fazer Um de babá E outro pra atacar A gente também pode Obviamente esse ataque aqui Nesse exército aqui Vai tomar pau Porque né Bom Ele não tá em condições de lutar Tá com lixo De personagem nível 1 Mas Sem herói lendário Você sabe que ele não morre Né Por sacrifício Mas não consigo Beleza Esses caras aqui Construíram mais um monte de coisa Beleza também Tiro 3 Dá pra fazer Ó Carruagens melhores Centigore de machado de arremesso Daria pra fazer Um Guerra Gore Eu acho que esse aqui É aquele herói Que eu tenho Né O Centauro Rebanho de Bestigores Bestigores Isso aqui é um fataleiro muito forte 40 de dano de arma Não é pra pouca gente não Isso aqui é bem forte Só precisa de dinheiro Vamos lá Vai Ele aumenta a minha renda de Não né Crescimento Menos 5 na província Imunia desgaste Renda de saque Menos 25 É esse negócio de renda aí Vamos lá Declarar a guerra Vai vir Harganet Hargraef É pode vir É pode vir Diz que a gente vai tomar pau Mas quanto mais batalha Pra nós melhor Vitória acirrada Uma coisa Dando perfurante de arma Mais 5 Então eu vou pegar um cara Que não tem dano perfurante E aí ele fica perfurante Tipo esses dogos Aqui Parabéns Vitória acirrada Diz que eu não vou perder Ninguém Beleza Foi tão ruim Foi tão ruim Aí você ganha uma boa grana Certo Dá pra erguer Então a pedra do rebanho E aí a gente cria então Campos de sangue aqui em volta Certo Os ogros mercenários chegaram Um grande Um grande Estardalhaço Um vultuoso grupo de ogros Surgiu aqui perto Embora os colossos Tenham a fama de atacar E pilhar povoado Isso indica que o bando Não vem em busca de confronto Ao menos por enquanto Pelo visto eles só desejam Batalha muito lucrativa De fato Os ogros mercenários Não dão a mínima Para dilemas morais Então A gente poderia ir lá Aparentemente contratar eles Estes nomados brutais Estão tão fortes Como eles são estúpidos Mas não se desestimem Eles são hardy Interessante Então a gente poderia ir lá No momento não Mas em breve a gente poderia ir lá Pegar aqueles carinhas Talvez eu vá com o segundo exército Na verdade Ele tá todo zoado Inclusive você já recrutou a galera? Peraí, peraí, peraí Já, já recrutou uma galera Então dá pra vir aqui também Tocar o terror já Opar o personagem também é importante Ah, não Não, ele não tem nenhum bicho gigante Sério Vai ter que fazer um seedzinho aqui De um turno Tá bom, vai Ah, derrota a cirrada, inclusive Tá bom, né Fica aí Depois a gente vai lá pra cima depois Ah, essa região Peraí Aqui eu tô ligado que tem Uma galera querendo construir coisa em volta Se eu mudasse Vai gerar duzentos de renda Se a gente abandonar Esse aqui Eu não posso mudar O tipo Então Faz o seguinte Esse aqui Ele tem um porto Por dar reposição de baixas Faz sentido E aí esse aqui Mais os ventos da magia Aumento de defesa e tal Esse aqui é pra defesa E esse aqui é Para diminuir o movimento dos inimigos E causar doença Vamos tentar causar doença Ver se é da hora Parece ser divertido Confião Deixa eu clicar no C Isso Dá um up aqui rapidão Resistência à magia Ataques à distância Acho que não tem nada de especial aqui Banquete de carne Vai Você Eu lembro que você estava se estourando bastante Deixa eu ver uma coisa Maré Treze Dez Fica bem mais barato Se eu botar o nível Três E como eu não tenho mais magia de dano ali Acho que eu vou pegar esse negócio aqui Vai Dane-se Famar essa magia aí Da alegria Certo Índios primitivos Basicamente vai ser isso Fiz baririz Vão começar a tocar o terror Então na região E é isso Eu gostei de ver Pessoal A gente ganhou Então De grátis Segundo exército Será que eles vão me atacar? Não, não Atacaram Tagaronde, Harganet Acabaram de se juntar Coração da forja Tá Derrota continua acirrada Com muitas baixas E também precisa Isso aqui É o lixo do lixo do lixo Inclusive aqueles arqueirinhos Que eles têm Em cima da muralha Com flecha perfurante E Não, ele não tem escudo Pelo menos Mas eu não boto fé nenhuma Que esse bando de nível 1 Aqui vai conseguir tancar Se eu conseguir colocar Eu acho que é uma boa ideia Aquele herói Torradeiro No grupo de baixo Pode ser uma boa ideia Faz o seguinte Se eu tirar algumas unidades Daqui Eu vou precisar de slots Faz o seguinte Tire esses caras aqui Junto aí Desce Vamos botar Você Cua Vamos ver como que funciona Eu não posso Contratar Contratar Ah Olha só Dois ogros De duas armas Tudo de graça Aparentemente Eu Dois ogros Ogros De duas armas Andrívoros Armas grandes Antigrande Tal Pistola de ogro Pô Gostei Cavalaria eu já tenho Vou contratar esses caras aqui Vamos ver Como que funciona São tipo unidades Ah Entendi Entendi Unidades Prestígio E se eu pegar esses caras aqui E falar Eu quero o ogro agora Será que dá? Pronto Gastei meu dinheiro Ah Eles gastam manutenção Ah Interessante Derrota corajosa Mas a gente tem dois ogros Bom Se eles morrerem Eu não ligo muito Pra falar a verdade Mas seria interessante Eles não morrerem Será que eu gasto eles aqui Pra ver? Cara Eu sei que ele não vai lutar muito bem Isso aqui é só lanceiro Mas eu tenho coisa pior que lanceiro Segura as pontas aí Ver 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 se eu consigo Dar um reforço Rapidão Não vai lutar Não vai lutar Acaba com eles Acaba com eles Acaba com eles Acaba com eles Impressionante Então a gente gasta dinheiro Com eles Mesmo uma facção Que não gasta dinheiro Muito interessante Tá Espoliar devastar Esse aqui não tem muito o que fazer 10% Pega aí Total da destruição Disponível Boa Total que liberou Foi ali Então Aparentemente Contou essa região Isso é bom Tá Você dá pra utilizar Alguma coisa Sai correndo Renda Fúria Ajuda muito Aí você pode juntar Essa galera Tá Juntar outra galera E aos poucos Você vai Recrutando Tudo Não tem problema Quanto eu preciso Eu preciso de 10% Pra entrar naquela Postura ali Eu vim aqui 12 Ali se eles perderem Tanto faz A gente constrói outra Faz aqui De novo Você pode encher Pronto Encher As perdas Certo Você Na verdade Cancela Esse maluco E manda Ele ajudar Aquele outro grupo Que ele é muito frágil Seja correndo Beleza 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 Isso Dá pra acampar Dá Perfeito Acampando aqui Então a gente pode fazer Uh Gores Gores Faz os Gores Aqui melhorados 2 2-1-2 2-1-2 E aí eu tiro Tiro um arqueiro Acho que eu não vou usar Esses arqueiros Eles estão aí Mas pra enfeite Calma aí Pronto Rebanhos Blast Tá Sempre velocidade de movimento Primeiro upgrade Pra gente poder chegar perto dos inimigos Toriceiro também Então Já tem defesa Faz ataque Cuidado com a perda Do dinheiro Que agora a gente está Começando a gastar Lá vai Eu sabia Nossa Nossa Derrota incontestável Dois exércitos É, não Depois dessa A gente vai ter que vingar A morte Da destruição Como é que faz? Eu venho de novo Pedrinha, será? Pô, malakito Ah, eles pegaram doença Agora que eu vi Tá vendo a doença ali? Oh, louco Pô, a gente pega esses caras aí de volta Se vinga E reconstrói o negócio Eu acho Ritual bloqueado Pera, dá pra desbloquear? Chegar lá, atacar uma pedra de novo Restaurar ela Coisa do tipo Tá bom, meu filho Já vi E aí, o Ratagoso O que você quer? Declarar a guerra, né? Com a Richter Normal Normal Rato sempre Te trai Pronto Não beije o sapo É um bom conselho E o para Nosso recrutos Não, não preciso não Tá bom Pô, voado pilhado A lua negra O que eu vou querer? Tá cor pra cor pra todo mundo É, a gente vai lutar em breve, né? Pode ser interessante Nossa, um monte de movimento Ou reposição Uau Não, vamos dar um palmo aos caras Certo? Vamos lá se vingar deles Eu acho que É uma boa pedida, sim Inclusive, a gente consegue chegar ali Certo? Mas eles têm a ajuda É, eles vão ter ajuda A gente teria que fazer uma emboscada, talvez Para aqui do lado E se eles vêm Se eles vierem, GG Se eles não vierem, também Tá ok Tá, pessoal A gente vai tentar, então Fazer essa emboscada Próximo vídeo, então A gente já continua aqui Espero que tenham gostado Comentários aí embaixo Deixa eu ver A gente terminou um negócio de pesquisa De velocidade Não tem nada pra fazer agora Tá Continue aqui com esse bônus E Até a próxima, pessoal Depois a gente reconstrói esse negócio Falou Tchau 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 Tchau